Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aqui só ficou uma coisa, inclusive, que era o negócio do Fled lá, que estava a treinar o corpo, ver se teve algum avanço. Ah, lembrei de uma coisa, bagulho do banho lá, side quest do banho. Lembrei agora como que faz ela, nossa, eu olhei o sino ali e lembrei, caralho, bagulho do banho que a noite sempre está trancada, eu lembrei como a gente resolve, quer dizer, eu acho que é isso, vamos ver, caramba, nossa, me veio do nada assim, tipo, eu olhei o sino ali e bateu na cabeça, tá ligado, eu já podia ter resolvido já, inclusive, que é com o Hulkshot, mas tá bom, antes tarde do que tarde, já dizia o deitado, o deitado, não tem graça. Vamos ver como é que o mano tá no treino dele? No treino? Ó! Caralho, o cara já tá em 3.900, bro! Warm up, cê viu? Foi um nice warm up, ele queria me agradecer. Ele tentou levantar alguns barros, é, alguns barrios, conseguiu fazer com um braço só. Do you think that means I've got, tipo, cê acha que isso significa que eu consegui o bastante músico? Você, é, o que você acha, Link, que eu pareço, eu pareço forte? Falei, com certeza ou muito forte, pô? Com certeza, meu parceiro. Ele falou que teria se desencorajado se eu não tivesse animado ele, motivado ele. O maluco tá, você viu? 3.000 de flexão e era só um warm up. Bravo. Já dá pra gente ver o... O... Já dá pra gente ir ver o... Sempre esqueço o nome do bichão lá, do demônio. Enfim, eu vou ter que subir. Vamos lá, resolver o bagulho do banho. Ver quem é que tá tomando banho toda noite. Não sai do banheiro, fica a noite inteira aqui. Já faz... Não sei quantas noites que a Karanê tá querendo tomar banho e nunca consegue. Bro. E... É isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer, eu tô... Mas dá pra ver alguma coisa? Caralho, ele mesmo... Olha só quem é que tava tomando banho, mano. Toda noite. Por que que será que o quarto do diretor tava trancado à noite? Meu Deus do céu. Eu tô... Eu me sinto... É... Eu me sinto horrível ter espiado ele no banho, mano. Que sensação horrível. Se fosse uma... Sei lá, uma... Pelo menos se rende ao padrão, né? Teria que ser uma personagem bonita. E eu sei o quarto da Zelda. Olha só. Mano, por que que tem um buraco no teto do quarto da Zelda, véi? Bro. Claro que eu vou ler. Eu sempre li o diário da Zelda. Amanhã é o grande dia. Ah, o cerâmone da Asa. Finalmente o Link pode dar um grande passo em se tornar um cavaleiro. Mal posso esperar pra ver ele promovido a ser cavaleiro por completo, né? Mas tô um pouco preocupado que ele talvez tenha algum problema em vencer a corrida. Ultimamente o Link não tem levado o treinamento de voo a sério. Alguém precisa garantir que ele não... Não... Não arruine, né? A grande chance dele. Então eu decidi. Amanhã eu vou... Vou acordar ele super cedo. E fazer ele ter alguns... Algumas práticas de últimos minutos. Queira ele gostando... Queira ele gostando ou não. Ah, que bonitinha essa Zelda, véi. Ele tem que vencer. Ou então ele não será capaz... Ou então não seremos capaz... De fecharmos a cerimônia juntos. Bro. Olha essa... Olha essa guria, cara. E daí aqui nós temos uma... Fotinha... Dela com o pai. Que bonito, cara. Pera aí. Pera aí. O ruim é que vai ficar o círculo, né, mano? Mas... Tem problema, não. Ó o Tingle! Caralho! O que o Tingle tá fazendo aqui? Bruh. E ela costurou ele. Que horror, Zelda. Que massa. Caralho! Na moralzinha mesmo, não lembrava que tinha um Heart Piece aqui dentro, véi. Não, mas esse aqui é o da Zelda. Não tem problema. Deixa eu ver. Ó, cintas, roupas, roupas e cintas. Não dá pra ver nada. Ok. Viu por que que é bom? Tá, enfim. Ah, eu não quero dormir. Eu descobri que é o diretor tomando banho, mas eu não consegui fazer ele sair dali do banho. Será que daí agora eu consigo avisar a Karanekinha que tá tomando banho? É o diretor que tá tomando banho. É, eu não falo pra ela. Mas eu sei que é ele. Sabe que daí agora, se eu vim aqui de dia, eu consigo tá conversando com ele e falar Ô, irmão, não é pra você tomar mais banho ao longo da noite, não. Tem gente que quer tomar banho. Ó, trancado. O que é certo, né? Obrigado, inclusive. Eu consigo voltar pro quarto da Zelda? Ah, agora eu consigo. Agora eu destranquei. Zelda, se importa de usar tua cama, é mais perto. Que foda, mano. Eu não lembrava que... Que levava ao quarto da Zelda, que tinha o Heart Piece aqui. Nossa, foi muito tempo mesmo que eu joguei esse jogo, hein? Legal. Enfim, deixa eu... Se eu for falar com ele, daí será que ele... Que eu consigo falar? Ó, cara. Tem gente que querendo tomar banho à noite, irmão. Tá, ele não tem nenhum balãozinho em cima dele, então... É. Nada para ser dito aqui. Acho que, na verdade, não é uma side quest, então... Eu acho que é só você só descobre que daí é o diretor. Tipo, você fica surpreso. Fala, nossa. Olha quem é que tá... Tomando banho. Um monte. É o diretor. Tá ligado? Tipo... Você fica, tipo... Uau. Deixa eu ver se a Karané fala alguma coisa durante o dia. Não, ela tá aqui, né? Eu ia ficar olhando pra ele por um tempo pra ver se... Não. Nada. Tipo, ficar olhando pro diretor por um tempo pra ver se... Se ativa alguma coisa diferente, mas eu tenho medo, cara. Que eu, literalmente, vou estar olhando um senhor de idade, que é diretor da escola, inclusive... Pai da Zelda. Tecnicamente, meu sogro. No banho. Eu vou me sentir muito... Incomodado. Então... Então é melhor, não. Melhor, não, né? Se fosse uma side quest, ia ter as... O balãozinho em cima da pessoa. O que que tem de novo no bazar? Tá, ele tá vendendo o bagulho que deixa... Consigo carregar mais flechas, né? Bom, eu já tenho um de cada. Tá, eu vou guardar o... Oi, Petris. Tudo bem? Ela vai continuar me chamando de Darlene. Olha que bonitinho. I'm happy to hold on to anything my precious darling needs me to. Anything at all, meu Deus do céu. Great! Bro. Tá. Segura esse aqui pra mim. Eu tô colecionando medalha mesmo, né? Esse aqui eu vou deixar, porque daí esse aqui me dá um Hurt Piece a mais. Acho que é isso. Caralho, tem... Tem mais slot aqui, véi. Se eu quiser guardar um monte de coça. Olha lá, pra me vender? Bom, eu tenho dois Hurt Metal. E se eu... Como é que eu faço pra vender? Eu tenho que colocar... Ah, acho que dá pra me vender, tipo, por exemplo... É. Por exemplo, escudo, ó. Já que eu tenho... É, já que eu tenho esse escudo aqui, eu não vou usar esses dois aqui. Então eu vou vender ele. Me interrupi. Do we have a deal? Yes, of course. No rush. Tá. Eu não tenho pressa mesmo não, minha querida, ó. Isso aqui eu vou vender também. Eu paguei o triplo disso, mas tudo bem. É, assim que funciona o capitalismo. Você paga milão. Bom, tirou da loja, já é 200 reais, já. Tá, essas medalhas aqui eu não consigo vender mesmo. Beleza. É só isso, minha querida. Um beijo pra você. Olha esse baú aqui. Eu sabia que era dois baús, cara. Essa aqui é como se fosse a primeira vez. Eu sabia que eu tinha acertado dois baús. Mas é porque eu não tava mostrando o que eu tinha que ter entrado na cidade pra mostrar. Oh, aí sim, hein. Deixa eu aproveitar se tem mais algo. Tá, eu tenho que sair daqui primeiro. Tá, o que que eu consigo melhorar contigo aqui, meu parceiro? Tá, eu não preciso consertar o escudo porque... É, meu escudo já tá zerado. Tá zerado. Você consegue melhorar alguma coisa pra mim aqui, meu parceiro? O escudo, consigo melhorar ele? Não. Tá bom. Arco e flecha. Pronto. Mano, onde eu pego essa jossa aqui? Eu já vi esse item já. Não é um item que eu não vi. Eu tenho um, na real. Tá, enfim. Esse aqui eu nem vi ainda, esse item. Ah, eu vi, na verdade, esse item. É... Eu tenho que pegar eles do bagulho das abelhas. Ah, eu posso... Ótimo. Perfeito. Perfeito. Tá, deixa eu comprar o upgrade de arco e flecha aqui. Ah, sidequest do cara. Ele tá ativa já. Tá, eu tenho que falar com ele à noite. Pra pelo menos uma poção, né, mano? Porque... Eu... Eu tenho a fada e a poção, né? É melhor. Tá, quais são os itens que você usa pra melhorar o... O besouro. O beetle. Você pede... Uma flor anciã, que eu tenho bastante. E golden school, que eu tenho bastante também. Fechou. Ah... Deixa eu ver o... Já consigo melhorar isso aqui, já? Consigo. Perfeito. Só o da bomba que eu não consigo melhorar. Mas eu vou... Eu vou... Eu vou... Melhorar o beetle agora, velho. Ah, não. Porque o item que eu preciso... Eu já me deparei com ele várias vezes. Eu só não peguei, só. Eu sei que é um puta empenho eu ir lá só pra pegar isso, mas é... Eu não quero ficar deixando isso pra depois. Talvez eu nem inclua no vídeo, na série. Talvez eu corte tudo isso. Enfim, eu vou lá rapidão. Porque lá na floresta... É... Na colmeia das abelhas. Eu tenho que derrubar a colmeia. Então, vamos lá direto, sem demora. Depois eu volto pra fazer tudo. Porque tem mais coisa pra fazer aqui, ó. Tem a set quest do cara da poção. Tem... É, só isso, na verdade. Eu quero ir no beetle. Na loja aérea do beetle, ver se tem alguma coisa nova. Tá, o lugar mais próximo. Na... É, na entrada do templo, eu lembro que tem. Abelha. Então é bom eu vir pra cá. Errei. Errei. Caralho, esse bundão aí, velho. O combo da minha vida. Olha o tamanho da bunda do cara, velho. Que isso? What the fuck? Esse traseirão aí, irmão. Tem um grilo ali. Ai, merda. Vai devagar, Link. Link. Merda. Oh, meu Deus, não. Aí foi... Aí... Cara... A rede passou do lado do grilo, velho. Tá, enfim. Não é aqui que tem abelha. É lá pra frente, né? É, ali tem uma. Sabia. Au. Tá, deixa eu pegar o arco. Vou ser grosseiro. É esse item que eu preciso, ó. Eu preciso de dois, então. Oxe, as abelhas foram atrás do bicho. As abelhas foram atrás do bicho. Então, isso não é um bagulho do... Do Brother Wilder. Desde aqui, então, que... Tá. Ah, pra cá tem mais. Eu lembro disso. Ali, por exemplo. Errei. Pra caralho. Ah, mas aquela ali é no... Ah, merda. O quão longe está... O quão longe está indo o meu Skyward... Ô, meu Deus do céu. Me deixa falar e agir, caralho. O quão longe está indo o meu Skyward Strike? Vamos ver. É, não tá indo longe nem um pouco. Se eu atacar essas abelhas, ele vai em cima do bicho. Vai. Se fode aí, otário. Eu vou só pegar o... O item aqui. Obrigado. Falou. Viu? Falou. Até mais. Pronto. Era isso. Por isso que eu lembro que eu... Eu lembro que eu upei o... O besouro bem cedo. Ah, já mudou o cenário aqui? Já? Não, ainda não. Não, ainda não. A taxa já tinha mudado. Porque esse cenário vai mudar mais uma... Mais uma vez ainda. Enfim, de qualquer forma. Eu lembro de ter... Upado o Biro bem cedo. Porque... Essa coméia eu tinha pegado ela cedo no jogo. Porque você pega ela no primeiro lugar que você vai. Mas aí como eu tinha falado... Ah, as abelhas vão me atacar? Eu evitei atacar elas. Mas... Mas eu tinha esquecido que elas dropavam o item também. E aí... Pronto, isso agora foi Agora eu consigo upar o meu besourinho Melhor o besouro pro pai aí Agora ele tem velocidade, eu lembro disso Ele fica rapidão Rapidão não, mas eu consigo aumentar a velocidade dele Quick Beetle o nome agora Tá, dá pra melhorar os itens mais uma vez, né, tipo, por exemplo A estamina E dá pra mim fazer também Ah, legal E é tudo item que eu tecnicamente tenho em... Tá, deixa eu ver Não Não O escudo eu não sei se compensa Porque eu ainda vou pegar um escudo melhor, né Acredito eu Olha Esse aqui eu pego no mundo do... Quando eu faço os trials Tá, peraí O que mais que ele pede? Ah, é só um só Eu tenho sete Ah, esse aqui dá pra mim melhorar um também Tirando esse aqui É tudo que eu tenho em quantidade Mas agora eu não vou usar... Eu não vou usar o estilingue Agora que eu tenho... É, eu vou guardar essa... Essa... Bluebird feather Eu vou guardar pro... Eu vou guardar pro... Pra melhoria da bomba E pra melhoria... É, só Melhoria da bomba O beetle dá pra mim melhorar Daí eu... Eu tenho dois, né Eu uso um aqui E um uso na bomba E agora além de rápido Ele vai durar mais E isso é bom também Agora é o tough beetle É o beetle durão Daí agora ele foi o máximo Ó, até quando eu for melhorar a bomba Ainda dá, ó Porque eu ainda tenho um Só preciso dessa caveira Tá Era bom eu melhorar o arco também, né Eu preciso desse item aqui Que eu não sei onde eu pego Acho que é achando deserto, né É bagulho de deserto, no caso Enfim Ahn Você nunca tem nada a falar, né, tia Ok Tá, eu tenho que falar com o monstro da poção de noite Mas tem uma outra coisa que eu tenho que fazer Tá, deixa eu ir na loja era do beetle Ver se ele tem alguma coisa nova O maluco tá pra cá O maluco tá pra cá O maluco tá pra cá E bolsa de aventura Também não É Literalmente só o Ah, esse aqui eu posso ver os Não, obrigado E esse aqui é o que eu tenho Que dá um coração Bom, eu já tenho um Eu acho que se eu usar dois, eu vou ter dois Dois corações mesmo, mas não é Você sabe o quão pesado você é? Eu tenho que pedalar extra Pra ter você aqui, né? Então você vai sair sem comprar nada Que isso, que caracuzão, velho Problema seu, parceiro Mas ele nunca tinha feito isso Eu já saí antes sem comprar nada dele Cara, você já viu o tanto de coisa que eu comprei tua? Ninguém manda você ter uma loja aérea Fudida do caralho Eu tenho que ir na ilha dele A noite, mas não sei como Porque eu não consigo voar a noite A ilha dele é Lá pra cima Enfim, eu tenho que ir na ilha dele A noite Deixa eu ir falar com Com o moço das Dos crestais Eu nunca lembro o nome dele Eu tenho que salvar o jogo Pra me abrir aquele baú Que ele falou que não é pra me abrir Eu quero fazer um save antes Porque Tô curioso, caralho Ótimo Tá, o próximo agora Que você precisa é o que? 50? 50 É Estou com 43 agora Então Tá, não vou abrir isso aqui ainda Mas Ah Que nice Agora sim, hein Now we are talking, Fai Agora vai tá falando, caralho Agora eu consigo achar os aleatórios Será que só É só aqui que tem Ou tipo Será que nos mapas Ali embaixo também teria Bro Daí é uma senhora aventura, né Ó Aqui não vai ter nenhum Porque eu acho que é só a noite Que eles aparecem Sinceramente Então Vamos pra noite, ó Eu vou fazer a side quest Da Da mãe do Pipit Aqui Já Tô uma limpadinha Na casa dela de novo Dinheiro infinito, né Toda vez que eu entro aqui Pra limpar Eu penso mil piadas Diferentes, cara Eu dou uma limpada Na mãe dele Na casa da mãe dele Foi isso que eu falei Caralho Olha, eu nem faria piada Mas naquele dia Ele foi cuzão comigo, né Me chamou de senhor perfeitinho Eu nem falei nada Então Vou pegar a mãe mesmo Foda-se Quer dizer Vou limpar a casa da mãe É que a piada já vem pronta, né A piada já vem pronta Porque, ó A mãe dele é bonita Fica sozinha aqui Eu fico fazendo favores pra ela A piada vem pronta Tá Tá faltando onde ainda Aqui Obrigado Você não se importa Você não se importa de eu Usar a cama de vocês não, né Fica mais perto Quer ver? Eu vou acordar e vai estar sujo de novo, né Eu não sei se é Não Demora um pouquinho ainda Ah, tá Ok Menos mal Enfim Ahn É aqui Fala meu mano Que eu posso ajudar Uh, por que que você não vai dormir hoje? Faz muito tempo que ele não dorme, inclusive Uh Baby just dips like a snack of rocks But that was before we lost you know what Uh, no, what? Você perdeu o que que? The baby's rattle Um pássaro pegou e voou I think it must still be somewhere here in the town Tipo, tá na cidade ainda, mas Tá Essa é a side quest Eu tenho que procurar o Eu acho que é a chupeta do bebê, né Tá, deixa eu só Tá em algum lugar Então eu não preciso sair pra fora, né Tem que procurar aqui na cidade Eu lembro onde que tá Não Bem que podia habilitar A busca, né, véi Ó É, só a noite só que tem Nossa, tem vários aqui, hein Pelo visto Tá captando um monte Tem um aqui embaixo Embaixo onde? Aqui embaixo é água Tipo, é o Tipo, embaixo Aqui? Aqui? não é aqui então ah tá, talvez eu sei embaixo onde não é aqui mesmo não deixa eu só ver uma coisa tem lá em cima também imaginei que teria um ali em cima perdidaço assim de graça bom, como eu tenho que tecnicamente procurar a chupeta do... acho que é chupeta não sei é até bom eu andar por aqui ah, não sei se é a noite que eu vou achar ou não foda, hein nossa, olha onde que tem bem na ponta da cachoeira tá, o que você acha, o que você acha? Eu não tô enxergando o chão Ok Eu não estava enxergando o chão, mas beleza Volta pra cima, por favor Obrigado Ainda tem que procurar o item também Do bebê, né, mano Aqui tem um Nossa, será que eu consigo achar 5 aleatórios aqui? E fechar 50? Tem um aqui perto Aonde? Dentro dessa casa? Ou é em cima? Se fosse em cima, estaria apontando pra cima, né, a flechinha É dentro É a casa dos irmãos lá Da guria que eu ajudei com o pássaro Pior que eu já vim aqui antes Ah, tem mesmo Ô, louco, mano 46, falta 4 Se eu achar mais 4 aqui, eu... Ao invés de deixar pra ir na side quest 5 em 5 Eu tô coletando de 1 em 1 O que pode ser também, né? Pera aí que... Tá, enfim Tem pra cá Disse que tem pra cá Lá em cima Dentro? Ou do outro lado? Ei, Pipit, você tá bem, meu querido? É dentro da escola Pô, já vim tanto Tem... Em cima ou é dentro? Acho que é dentro É verdade, eu nunca entrei aqui, né? O lugar onde eu treino com a espada Mas é em cima Ah, então é no telhado Tem como subir no telhado ali? É realmente que não tem nada Tô indo no telhado desse bagulho, né? Nem sabia que tinha como subir, né? Mas... Ah não, tá ali dentro Tá aqui em cima mesmo Acho que eu consigo pegar com o hookshot Não? Será que é... Não Como eu conseguiria pegar o bagulho ali? Ó, porque ele tá batendo na madeira, né? Hum Será que eu consigo empurrar Dali de cima pra cair? Não Chicote não chega Eu nem vou tentar Ah Mas eu tenho um beetle? Faz sentido Ah, literalmente Me esqueci desse detail 47, ok O maluco tá coletador de... E tem mais um dentro da escola ainda Aparentemente Não Ah, não Era o que tava... É o que tava... O que tava pitando Não é dentro da escola Acho que dentro da escola Já peguei tudo os que tinha, véi Na moral Só pra dar certeza Aqui pra cima Nada Tem um pra cá Pra cá É o que supostamente está para baixo Mas abaixo daqui Eu não lembro se tem uma outra ilha ou... Se é só... Cenário Vamos ver A gente tem um besouro que vai longe agora Ah... É, realmente Aqui embaixo não tem Tem esse lugar aqui Que eu consigo sair ali, mas... E é ali mesmo É ali mesmo Poderia pegar com o besouro Mas eu vou lá Porque eu tenho que procurar... Eu tenho que procurar o bagulho do bebê, né? Vai saber onde tá Ai, seu monjinho Pode estar em qualquer lugar O cara não me deu uma dica A dica dele é que tá na cidade Entendi Ah, eu não sei se tem que ser à noite Se eu posso procurar de dia Ah... Pássaro Será que tem alguma coisa a ver com esse ninho gigante aqui? Não Não sei se eu consigo subir ali Porque isso aqui é um... Parece ser um ninho, né? Então Ah, será que eu vou ter que pular dali de cima? Acho que é o caso Tá Pera lá, então Tá Antes de eu ir lá embaixo Pegar o cristal Deixa eu ir lá embaixo Acho que se eu pular do outro lado é melhor Mais perto Ah Tá É que eu tô Eu não sei Basicamente onde tá, né, véi É aqui, ó Eu acho Então é retão aqui mesmo Ali, ó Você sabe que eu chego? Eu quase me cortei Eu chego, eu só não fui Certo só, mas eu chego sim Ei, meu Deus, eu tenho que subir de novo Eu só não fui certo mesmo Eu virei o Joy-Con, mas ele não foi Pra frente É retão aqui Ai, ali Mas caralho, eu passei reto Passei reto não, eu passei do lado, véi Que saco Ai, meu Deus do céu Era só ir pra frente, mano Ai, não, tinha que entortar A direção É, eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa várias vezes E jogo RPG, né, vai entender Literalmente o estilo de jogo que você Tem que ficar fazendo a mesma coisa várias vezes Porque nem sempre você vai conseguir de primeira Bro Vai Uh, peguei E aí Não consigo cavar? Mano, tá aqui Eu não consigo pegar? Será que eu tenho que... É, ok Ok Não foi tão difícil Disse o cara que errou Umas três vezes antes Sai de mim, gente Vocês são chatos demais, cara Puta merda Aí, maluco Achei O cara vai virar uma pedra Ele vai entrar em coma Na hora que eu vou tentar dormir, tá ligado? Bom, eu cheguei em cinquenta Mas eu ainda vou lá pegar aquele aleatório Até porque eu quero explorar a caverna por dentro Faz tempo que eu não vou lá Vai que tem alguma coisa diferente Nunca fui à noite também, então Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto